Eu não fui preparado como ser humano para ser independente Tipo, é a matriz de realidade Estás a ver, eu tenho quase 30 anos, tenho 29 anos Mas tipo, eu não estou preparado para estar independente Eu sei, tipo, tirar uma lâmpada É o mais básico, estás a ver A sanita fodeu-se Eu vou lá e me hoje, se aquela merda começa a dar Eu não faço ideia como é que pus aquilo a dar Mas consegui, estás a ver, ok, fixe Uma janela está assim meia perra, ok Eu levanto, desaperto, tipo um bocado de óleo e pronto Se calhar vai, está a passar, passa Mas ao mínimo, dos mínimos, estás a ver Se algo pior acontece, esquece É para partir tudo É para partir tudo, bro Eu queimava esta casa, mano Eu num dia mau, desculpa, eu num dia mau Num dia mau, eu queimo esta casa Se for preciso, está dito aqui Se acontece alguma merda, quando não estou preparado E os meus pais não estão cá perto Eu vou queimar esta casa, mano, é certo, é direitinho Vou queimar a casa, está no seguro, não sei A casa não é minha Aqui uma pergunta que não cala João Castro, depois de tudo isto Consideras que os teus pais Foram bons pais? O caminho mais rápido para chegar do trabalho a casa Certo Há um tipo de pessoas que já cronometrou Sabe quais são as horas Já cronometrou? Sim Se é tolo Pronto, ok, isso é demasiado Já cronometrou Sabe as horas de trânsito, sabe os atalhos Sabe as obras que estão a acontecer E qual é que é o G-Cling fazer precisamente Sabe que se conseguir passar aquele semáforo No momento X vai conseguir passar o Y na seguinte E aquela pessoa que faz o mesmo caminho, assim, inopinadamente Faz só Não, às vezes acho que tens que pôr a última ou terceira pessoa Nesse grupo Estás muito água e fogo Tens que pôr gelo no meio Não, não, não Faz só o caminho, ou seja Faz o que sempre faz Sem se preocupar muito Ah, sim, ok Imagina, começa a haver obras Obras fazem... As duas pessoas fazem o mesmo caminho Ok, estou a perceber Há obras lá no meio A pessoa A Descobriu muito mais rápido Uma forma melhor de chegar A outra não Passou pelas obras E atrasou-se Eu acho que no fundo A pessoa que... A primeira pessoa Provavelmente é ser uma pessoa mais estressada Que a outra pessoa Ou não Ou se calhar a outra pessoa fica mais estressada Porque perde muito tempo Também pode... Porque não consegue prever tão bem Mas lá está Quando um dia corre bem A pessoa que não planeia E é tipo Estás a ver? Não há um ponto de uma ruga na cara A outra pessoa tem que estar sempre a pensar em merda A não ser que a postura da outra pessoa Ou seja Ok, vou tomar nota e vou melhorar isto É pá, mas isso é se andares em competição com tudo Não Aí queres otimizar Certo, mas mas para quê? Otimizar o quê? Otimizar o quê? O tempo? Porque te traz uma satisfação Porque te sentes bem com isso Porque controlares o tempo O espaço Olha a mania das limpezas Até para algumas pessoas falam Traz alguma satisfação E não falo em termos de perturbação Não é? Porque tu falaste em um CD Em toque Certo Mas uma pessoa que Que tire satisfação disso Ter tudo organizado Ter as apps todas organizadas No telemóvel Por cores e caralho Pode ser por cores Mas pode ser Ok, esta está mais perto do meu dedo Porque vou usar assim Pai, imagina Por exemplo Eu a jogar Estás a ver Eu gosto de ter tipo Nos baús Tipo as coisas organizadas Estás a ver Tipo as merdas assim Eu sei que as merdas estão assim Há pessoas que eu vejo Tipo youtubers a jogar Oh caraca Tenho tudo a balda Estás a ver E irrita-me Por exemplo Mano Queres uma arma Tipo está ali Ali é a coisa das armas Ali é a cena Pá, na minha vida normal Estás a ver Pá, está ali tudo Eu vou pegando nas coisas És o contrário dos youtubers Mas se calhar É porque eu tenho pouco tempo Para jogar Então quando estou a jogar Quero tipo Tenho um nível Tenho um objetivo Que é tipo Pá, se é mais longe possível Então naquele pouco tempo Eu tenho que Pá, te fazer as merdas Mais rápido possível Ou seja Não quero estar a perder tempo Para procurar Um sistema de sapatos Pois Mas é porque Como é um jogo Tu tens um sistema De gratificação muito clara Você é mais forte Que os outros Sim, mas tens pontos Tens experience Tens estatísticas O que é que esteja No teu jogo Ah sim, bro Atenção Eu acho que Desculpa Estás a interromper Mas hoje Ontem interrompeste muito Eu acho que Eu acho que Se nós tivéssemos Tipo Tipo Black Mirror Estás a ver Uns stats Em cima de nós Tipo Era muito melhor O ser humano Que sou hoje Muito melhor pessoa Muito melhor em tudo Tudo Ok Tudo mano Porque fazias Uma gamificação da vida A tua build Meu Deus Há apps de lifestyle Primeiramente de otimização Que fazem gamification Sim, mas outras pessoas Não veem isso É uma Como é que eu falo em gamification Quer dizer que é uma trend design Já mano Mas as pessoas não veem O bom gamification Tu não vês Mas é isso que eu quero Estou-me a cagar para isso Certo Mas tu podes treinar-te Eu quero em sentir Eu quero em ver Podes de certa maneira Treinar Trabalhar em ti Para receberes o feedback positivo Das tuas ações Portanto Deixa-me dar-te um exemplo Mas o meu feedback favorito Não é aquele tipo Estás fixe É tipo Aquele feedback Que ninguém diz que estás fixe Eu vou pensar Foda-se Estás a ver É isso que eu gosto mais Vou dar-te Dois tipos de exemplos Vou dar-te um exemplo De uma prática De uma terceira pessoa Eventualmente a pessoa ser Que lá está Ok Mais próxima da Que é a do Sérgio Rodrigues Que aqui esteve a falar connosco Educador financeiro Que sabe ao cêntimo Sempre o que tem Em cada conta Ok Em cada conta Em cada conta Tem várias Estou confidente por me terem Deixado abrir uma conta Certo Mas as contas dele Também têm propósitos diferentes Certo Entendes Tu podias ter Ter o mesmo valor patrimonial Do que o Sérgio E não terias Organizado como ele tem Porque para ele A educação A disciplina A literacia financeira São importantes Sim claramente Eu e o Sérgio Estamos muito distintos E também Deu-se percebe-se aqui no podcast De ideias muito diferentes Claro que sim O outro exemplo É por exemplo Da culinária Aquelas pessoas que cozinham Que fica tudo desarrumado Aquelas pessoas que vão Arrumando Enquanto cozinham Enquanto cozinham Estou a perceber Estou a perceber-se Claramente são pessoas distintas Há pessoas que podem Exercer a mesma A mesma função Mas num contexto Completamente diferente Que é o do trabalho Por exemplo E tem que ser Super eficientes E procuram-se Super eficientes Há outras pessoas Que no trabalho No restaurante ao lado Não são tão eficientes Não significa que o produto Não seja bom Por exemplo Em termos que Quiseres de entrar Mas isso é Isso é Ou tu nasces com a cena Ou tu não nasces com a cena Ou tu não nasces com a estrelinha Ou tu não nasces com a estrelinha Para várias coisas Estás a ver Tipo aquele gajo Que tu pensas O gajo parece que não se esforça Que é bom no que faz O gajo parece que não se esforça Tipo O gajo nasceu para aquela merda Claro que se esforça Estás a ver Sim Mas tipo aquele gajo Tipo aquela pessoa Que está E faz as merdas E fácil Certo Mas há pessoas Para quem o esforço Não custa tanto Custa E requer disciplina Muitas vezes Quando a pessoa De facto se torna boa No que faz Certo Mas eu sempre olhei Eu sempre olhei Para 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 as pessoas E Eu sempre Eu acho Eu acho que são muito mais Tipo O deixa ir Vamos ver Certo O que o tempo dirá Não sou uma pessoa De métodos Nunca fui uma pessoa De métodos Aliás Eu tal não sou uma pessoa De métodos Quando os começo a ter Tipo no meu trabalho Me deu de horário Estou num horário melhor Tipo Mas está-me a custar Habituar-me a este horário Ou seja E eu Porque nunca fui uma pessoa De métodos Então começo a entrar Naquela coisa Mas tu estavas Metodizado No horário anterior É isso O que tu não tens É um É Isto não é uma crítica direta Não, não vou Estou assim Muito menos Um diagnóstico O que tu não tens É o método Para adaptar métodos Não tem muita coisa Sabe o que eu quero dizer Não, mas entendo Não, não, não Porquê? Esse tipo Chama-lhe Aqui Nesta Pseudo-conversa filosófica A melhor Conversa Pseudo-filosófica O metamétodo É talvez O mais importante É a tua capacidade De adaptares A várias coisas Ok, eu otimizei O caminho de chegar a casa De casa para o trabalho E chego ao trabalho E está tudo Está tudo uma balda Entendes? Porque eu sou obcecado Com aquela coisa Certo Não sei mudar o chip Digamos assim Ok, estou a perceber E estou em casa Tens certas pequenas obsessões Estou em casa Estou a cozinhar E... E... Falta um ingrediente qualquer Exato E bloqueio Ok Não sei fazer estrogito Como a antiga Ou alho Eu acho Imagina Não quero ter aqui Uma perspectiva super Racionalista da mente humana Porque longe disso É tudo pautado por emoções Mas também acho que podes Treinar-te Para sentir-se As emoções positivas Quando as queres sentir E tens um discurso interno Que assim... Mas eu tenho poucas Sinto poucas Não tenho muitas Não sinto muitas alegrias Ok Sinto raivas Achas que sim? Sim, sinto Eu vejo-te a sentir bem Mais alegrias do que raivas Não, imagina Eu sinto-me bem Ok Coisas diferentes Sinto-me bem Mas a sentir alegria Tipo aquelas mais Tipo isto aconteceu o que fiz Tipo já não sinto Pouco isso Tipo isto aconteceu altamente Estás-se ver Tipo fiquei feliz Porque isto aconteceu Tipo já não tenho isso Quer dizer, tenho Mas não me recordo Tipo ficar chateado E se isso cada vez Te recordo mais Às vezes que fiquei chateado Ontem fiquei chateadíssimo Certo Tipo estás a ver isso E antes não ficavas chateado Com merda estás a ver Sinto ser adulto Pois é isso Grampi Estás a ficar cota? Mano eu não Eu acho que Pá não sei Eu acho que Eu não fui preparado Como ser humano Para ficar cota Não mano Para ser Para ser independente Tipo é É matriz de realidade Estás a ver Eu tenho quase 30 anos Tenho 29 anos Mas tipo eu não estou preparado Para estar independente Eu sou independente Mas Eu sou muito dependente ainda Dos meus pais Estás a ver Ah ok Não interessa Tu é aquela cena Agora saís de casa Estás independente Tu caralho mano O caralho é que estou bro Percebes o ex Não é verdade Temos que ser honestos Sim Eu sei que isto Não é muito bonito Não eu acho muito maduro Tu estás a reconhecer isso Sim 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 Tipo eu sou de casa Dos meus pais Mas não quer dizer Se calhar há 3 anos Tipo vamos lá ver Como é que a tua Ninha interpreta isto De maneira errada Se calhar há 3 anos Não tinhas a consciência Que tens hoje Tipo se Há ano passado Não tinha também Ok Eu quis ser Eu quis ser bondoso A idade de 3 anos Sim 3 anos sim Mas sim Obviamente que eu sou Uma pessoa diferente agora Mas cada vez mesmo mais Eu antes tinha a acontecer Alguma merda Estava em casa dos meus pais Oh Nando Estás a ver Mas hoje em dia Eu tento resolver Não consigo Porque claramente Me faltam estas bases Por causa do Oh Nando Certo Então o Nando aparecia sempre Então agora que já não aparece Quer dizer Ela aparece Está aqui perto Mas não é que tem já assim Não está perto Tipo anda cá Tipo está perto Pá anda cá Estás a ver E eu penso Tipo porra E eu Imagina Eu sei Eu sei tipo Tirar uma lâmpada É o mais básico Estás a ver Eu sei tipo Pá A Sanita fodeu-se Eu vou lá E me hoje Aquela merda começa a dar Eu não faço ideia Como é que pus aquilo a dar Mas consegui Estás a ver Ok Fiz Uma janela está assim Meia perra Ok Eu levanto Desaperto Tipo um bocado de óleo E pronto Se calhar vai Está a passar Passa Mas ao mínimo Dos mínimos Estás a ver Se algo pior acontece Esquece Aí eu fico Não É para partir tudo É para partir tudo Eu queimava esta casa Eu num dia mau Desculpa Eu num dia mau Num dia mau Eu queimo esta casa Se for preciso Está dito aqui Se acontece alguma merda Quando não estou preparado E os meus pais não estão cá perto Eu vou queimar esta casa É certo É direitinho Vou queimar a casa Está no seguro Não sei A casa não é minha Mas vou queimar esta casa É isto Às vezes o Fico Estás a ver Ontem E se vocês não estivessem comigo Porque ontem Quem não sabe Eu fiquei sem me concentrar em casa Fodei a rebentei a janela com o Chico Mano Eu ficava ali Tipo Ia começar ao chuto Porque eu não tinha força Para levantar aquilo sozinho Ia começar ao chuto Até vir um vizinho E os apresenta ajuda Não rebentámos janela nenhuma Tivemos que estourar uma persiana Sim, estourar a persiana Estourar a persiana Tipo Eu se não tivesse Se não tivesse pessoas Que tipo Olha Vamos tentar fazer isto Vamos tipo Eu era logo Tipo É a rebentar É a força É queimar E não está a partir uma janela Pegava num calhão Partia a janela É verdade É verdade Percebes Eu não tenho isso Não sei se estás-me a gozar Mas é triste Não estou a gozar Uma pessoa de 29 anos Eu estou deleitado Com este trend Acho que tem um conteúdo humorístico Não tem É só deprimente Acho que tem mensagem Porque maturidade E humildade De reconhecer isso Acho Tu não tens isso E não conhecem assim Ti? Se calhar Mas tu és mais independente Que eu Era aí que eu iria Depois Fazer esta Pequena pausa Para dizer que não interessa Ai Já pensava Que tipo Isto não está a gravar Ou caralho Não Acho que fica assim Fica assim Que eu já estou Esponso És interessante Quando acaba Uma conversa Que é correr bem Não chegará A lado nenhum O meu nome é Francisco Paes Rodrigues À minha esquerda Castro E atrás da câmara Peça É verdade Hoje estamos aqui Para falar de independência Há vários tipos de independência E nós somos criadores Independentes Portanto Se quiserem Agradecer-nos Com o Like O comentário Quantos queremos Castro? Quando os comentários Eu pá Eu nos comentários Estou para o outro Para fazerem a merda Dos comentários que às vezes fazem Mais vale não fazerem Isto agora estou a ser Mano honesto Concordo Se é para fazer Que façam Se não querem fazer Não façam Isto aqui não é Não quero esmolas Não é o resto Eu odeio o piano Eu odeio Vai correr bem Adeio isso Para isso Eu prefiro que me digam Para isso Eu prefiro que não me digam nada Descontribuir Tipo um comentário Olha Não bro Não mano Eu não quero isso Eu quero tipo Uma ideia Quero alguma coisa Quero um insulto Quero qualquer coisa Agora um comentário Um feedback construtivo Fiz bué merdas por isto Não fizeste merda nenhuma Quando tu muito prejudicaste-me Mentalmente Psicologicamente Sofridinho Nós só queremos amor genuíno E se nos amarem genuinamente Podem subscrever o Patreon Por 2, 8 ou 420 euros por mês E subscrever obviamente Nas plataformas de streaming Dando a pontuação máxima Vídeo no Spotify Querem meter vídeo no Spotify? É de borla? Ainda não vi Se foi de borla Se foi de borla Tudo que é de borla Eu sou um gajo Na altura não éramos elegíveis Quando o abriu Eu não voltei a verificar Assim será E portanto Castro Voltando Mas se pusermos vídeo no Spotify Será que compensará Continuar no YouTube? Estamos a dividir muito ali os charts Está tudo bem Só que vejam O pessoal que vejam Onde conviei Está-se bem bro É só uma ideia Claro Só para não dispersar ali A ganaria toda Meter tudo no meu moeio Deixa-me retomar então Desse tópico O tópico do teu rant E de Viver sozinho Porque acho Achei curioso Que o universo Estivesse planeado Esta reflexão Vivo com o Filipe Exatamente Não vives completamente Sozinho Ai esquece mano Não dá Prime Quer dizer dá Dá Bro Dá Claro que dá Mas tipo Eu tenho muitas Mano tenho Pfff Pá Eu Eu Não sei mano Pá não sei bro Não sei Estás a ver Estás a ver Aqueles vídeos dos ursos Estavam aí um urso E estão tipo As quatro crias E há uma cria Mano Que está toda fudida Estás a ver Que os putos Eles lhe arraparam Vai buscar atrás Um puto vai Cai Estás a ver E há mano Eu sou tipo esse urso E é verdade mano Eu sou esse urso Que agora estou maior Estou um urso adulto Mas que cai o tóto E que sou tipo Que vou sempre Tipo o caíro E se os meus pais Imagina Eu já pensei assim Se os meus pais morrem Estás a ver Assim do nada Pode acontecer E se tu a deixares de os chamar Tipo com tiulo Pronto E foste independente E primeiro é tóto com tiulo Mas se os meus pais Se tu a deixares de chamar Os meus pais Pá Não sei Porque imagina Porque eles também Chamam para outras merdas Que necessitam É quase ali né Porque assim Não é que eu esteja Um atadinho Tipo você fazer coisas Que os meus pais não sabem Chamam para os outros Mas há uma diferença Tipo os meus pais Ligam-me à mena E tu a João A televisão não está a dar A sério? Tanto a brincar Será que eu vou ser A televisão não está a dar Não, não, não Porque imagina Tu pôr-me na hora da mena Não é bem Porquê? Porque significa Que não há respeito Não há respeito Para os outros Não é por isso Deduzo eu Ou induzo Na verdade Que não tenho A ligação Causada Os teus Pais Chamam-te Porque precisam De mão de obra Não Meu pai ontem ligou-me sete vezes Há umas e meia Saí do podcast Ontem Que gravámos Para quem não sabe Era por causa do contrato de água João já viste o contrato de água E opa São umas e meia Mas eu precisava de ti Para alguma coisa Porque é que lhe trato Essas coisas Peraí É de pagar as coisas Sim, é que trato O contrato de água é daqui E juntaram tudo E eu vi O é que estou a pagar Desta casa e da outra casa Das duas casas Ok, mas tu é que recebes o contrato? Sim, tem o meu nome Ah, ok Percebes? E o meu pai ligou sete vezes à noite O teu pai não ligou Porque precisava que tu fizesse Não, precisava O teu pai já tinha feito Exatamente O teu pai ligou Para te supervisionar E ele está à maneira dele A tentar incontrir-te responsabilidades Está a enterrar ainda mais Realmente agora que pensas Porquê é que ele te ligou sete vezes? Porque tem mesmo medo Que tu te esqueças? É isso? Estou a perguntar Hum? Porquê é que ele ligou? Ele não te ligou De sete vezes Tipo, olha, eu não sei fazer isso Era por isso Era por outra coisa De evitar o meu trabalho Por causa do contrato que ele tem Por isso eu não quero falar Porque é o meu trabalho Certo, certo, certo Pronto Ok, tudo bem Então Já pensaste Em algum momento de aperto Em vez de pedir ajudar os teus pais Pedires ajudar outras pessoas Por exemplo Não, bro Pode-lhe ajudar-te a sair dessa Não, mano Porque eu sinto-me bem com isso Os meus pais também se sentem bem com isso Eu tenho uma relação ótima com eles Tipo, é aquela merda do género Eu vou tentar Não consigo Pá, vem cá E eles explicam Ah, mas então Não pensas Tornar-te independente dos teus pais Não, eu já estou Imagina O que aconteceu Imagina Arrebentámos uma persiana Só amanhã acontecer isto Eu já saí tirar aquilo Imagina Eu posso se não conseguisse Montar aquela merda Não é se tu sabes tirar aquilo Não, mas imagina Uma coisa É um skill que aprendi É Uma cena muito diminuta Não interessa Mas aprendi, cara Olha, se isso aconteceu uma vez Em tua casa ou em tua Eu já saí tirar aquela merda E pô Não fazia puta ideia Como é que funciona uma persiana Tu sabes como é que funciona uma persiana Não sei É importante Então eu não te disse ao caso Dás-me permissão de partir isto E eu deito Pronto Precisamente antes daquilo começar Ouvis o clac, clac, clac Eu sei como é que funciona Uma persiana Mas é por acaso Não é um skill que tu desenvolvas na vida Ou de abrir o parceiro Não, mas é um skill Não, atenção Não estás a ser muito porque A corda Sabes como é que se tira a corda E se mete a corda Aquela merda que tu puxas Isso dá jeito Porque muitas vezes aquela merda empaca Não sei de corda Já vi fazer Pois, eu ouvi Explicou-me Eu já aprendi Já aprendeste nada Tiraste notas Ah, tiraste notas Ah, vai-te fuder Tu andas com post-it Se tu tivesse pai 2 a EBT Ah, ah, ah Eu tive 2 a Não, desculpa Eu tive 2 a matemática Tipo pai 4 ou 5 a EBT Olha, agora vamos Não, acho que Foda-se Olha, casto Eu não tenho as tuas mãos de Goblin Casto E eu tive montar merdas Não, não, não Não é isso que eu te estou a dizer Estamos aqui a trocar repetidos Eu também não sabia Sou artista, primo Eu também não te saberia Agora vamos ter que te chamar à razão Não, não vais Eu também não Eu olhava para aquilo E podia tentar perceber o mecanismo Tu Mas enquanto estás a pressionar o mecanismo Eu já fiz aquela merda Já estragaste aquilo Depois eu ouvi o YouTube Como é que se faz? Depois ligam a OBS Pois Depois ligam a OBS Mas a questão é precisamente essa Tu vais lá mexer A achar que sabes Mas não sabes Não sei Tenho que mexer agora Pronto Tenho que mexer para ver Tu não sabes pescar Naquela metáfora de dar o peixe Sim, ensinei mesmo ao peixe Quem se dá a pesca Dá a pesca, dá a carne Pronto, mas atenção Não estou a dizer que não sejas Uma experiência válida Que não te possa vir a ser útil Pá, imagina Porque será Aquilo que eu acho é Na próxima vez Poderás olhar para um problema semelhante Com uma frieza diferente Hoje Mais a frio Pensaste numa solução Que seria muito menos prejudicial Certo? Certo Pronto Não, mas não Esse é o tipo de Não vai acontecer De visão que podes ter no futuro Claro que vai acontecer Não vai Eu acho que sou uma pessoa muito nervosa Não estás determinado Não estou determinado? Como assim? Não estás em crescimento Não, mas eu vou dizer uma coisa Nós somos E opa, nós homens Estás a ver se somos esta merda de bricolás É bricolás e churrascos Não é verdade, mano É bricolás e churrascos Que é uma coisa que eu nunca percebi Tipo, limpar a louça na P&D às gajas Tipo, fazer estar na grelha Apenhar a sal Somos homens Homens Vamos pagar para a grelha Bricolás também Tudo que é homem tem que saber bricolás Estás a ver? E aquilo que eu vejo é Eu acho que poucos homens percebem bricolás E os que percebem são tipo 4 É por isso que ninguém Quando eu preciso nunca vêm Estás a ver? Nenhum homem percebe bricolás Deixa-me dizer-te que isso também tem a ver com a tua amostra Como assim? Com as pessoas com quem tu te dás Porque naturalmente Tens grupos de maior proximidade Conheces os hábitos E etc Mas vai perceber bricolás Certo Mas os teus amigos não E tu já estás numa fase Em que tu determinas Tu és mais determinado Pelas práticas dos teus amigos Do que és necessariamente Por isso é que vais ao ginásio com o Bessa Se falares com a Suzy A Suzy conhece muita gente que faz bricolás Constrói a própria cama Percebes? Faz renovação de casas E montes e terrenos E construção assim XYZ Insustentável Pois é Mas vocês já Nós no nosso grupo de amigos Nunca falámos muito de bricolás Eu já fui ao alerói com o Chico Mano eu vou dizer Há duas semanas atrás Tive o mesmo problema com a porta Veio cá o meu tio Estás a ver? Uma semana Há uma semana Estás a ver? Tive um problema com a porta Veio cá o meu tio O meu tio chegou cá a casa E perguntou-me isto Foi hilariante Eu nem sabia como responder João não sei o que Cumprimenta-me dá-me um abraço Onde é que está a caixa de ferramentas? Não tinhas caixas de ferramentas Oi é tio Oi é tio O que é a caixa de quenha? Castro Eu tenho facas e garfos na cozinha Isso é a maior falha de si A caixa de ferramentas Mano Uma coisinha assim Mas tens uma régua Tens alguma Tens uma fita métrica Para o que é? Para medir a gaita O que é? Como é assim uma fita métrica tio? Estás todo cego Fui comprar Não fui comprar uma caixa de ferramentas Fui comprar as meias que eu precisava Ali à loja aqui à frente A drogaria Ou minha avó Eu não sabia que tinhas de ter uma caixa de ferramentas Certo Certo Mano que foda-se Que é grandas homens Grandas homens E homens Homem e mulher Não grandas homens Tipo homens de humanidade Humanos Humanos Grandes homens Certo Sim acho que sim Que foda-se Entrou mano Tu não fazes a ideia que andas aqui a fazer Eu imagino O teu homem é um homem com dois H's O teu homem é um homem com dois H's O que é que se quer dizer? Era de hip-hop Sim do valete Hip-hop HH Eu pensava Imagina Eu acho que Diz-me o que é que tu achas isto Sim Eu acho que os cotas Estás a dizer Os pais Uma pessoa que é pai E quem estiver a ouvir que for a pai ou a mãe Poderá dizer isto nos comentários Em vez de dizer um comentário Tipo Imagina Não fazem ideia o que é que estão a fazer Vão fazendo Tipo agora que eu estou mais velho Eu reparo de merda Tipo às vezes pensam Os meus pais fizeram isto comigo Tipo eu aposto Eles não faziam puta ideia o que é que estavam a fazer Tiveram um filho Que tem uma forma comportamental diferente Dos filhos e dos sobrinhos Das amigas e dos irmãos Porta-se de maneira diferente Comporta-se de maneira diferente O que é que eu vou fazer com esta pessoa Estás a falar de ti Estás a falar de mim Você é biográfico Sim Tu és um menino especial Não sou Sério Uma pessoa Pronto Pronto Olha tu ou Bessa Estou a falar de mim A minha experiência Continua Não era igual aos meus primos Claro que sim E eles eram mais parecidos uns com os outros É o que eu estou a dizer Certo Em algumas características Com certeza Obviamente que eu acho que Eles foram ali tipo Tentando sempre Mas com um bom amor Estás a ver Sim Isso é o que é importante Agora se fizeram coisas que eu não faria Claro que não faço E imagina Eu olho para ti Por exemplo também Coisas que ele faz Que eu não faria Estás a ver Não vou fazer Para o Bessa Coisas que o Bessa faz Que eu não faria Para o meu pai e para a minha mãe Coisas que eles fazem Que eu não faria Não ia repetir este tipo de comportamento E depois obviamente As coisas boas eu já fico As coisas más eu vou tirando Acho que isso aí Tipo Eu não penso Tipo eu não Eu acho Eu acho O que foi? Take polémico Eu acho que um dos seres humanos Mais nocivos Que pode existir Um tipo de ser humano É aquele que replica Criticamente o comportamento dos pais Como assim? Tipo as pessoas que tentam ativamente Tornar-se no único que os pais foram Os meus pais deixaram o plano E agora só tenho que o seguir Eu vou continuar E o plano Nesse caso Imagina Seria reprodutivo Percebes? E os meus filhos Vão fazer a mesma coisa O meu pai O meu pai Tratava assim as mulheres Eu também vou tratar Pode tipo até ajustar um bocadinho Percebes? Ah mas o meu pai sempre fez isto Isso eu percebo Estás a dizer Percebes? Ou mesmo de qualquer tipo de padrão Há outros que podem ser mais refletidos Mas é criticamente Sim mas eu acho que é importante Isso eu também acho que é uma estupidez Porque aí não tens personalidade Tu estás às vezes Uma sebianta de outra pessoa Exatamente Mas eu acho que Imagina Eu quando era mais novo Quando era assim mais Quando era assim mais rebeldezito Ou achava que era Eu nunca Tipo Eu nunca olhei para aquilo Que os meus bailhotes faziam por mim E achava que era Somente para o meu bem Achava que era Para o bem deles E depois em última instância Para o meu bem Estás a ver? Eu nunca Tu nunca fizeste pronto Eu achava isso Eu sei que eu nunca estava a ser irónico Sim E agora mano Não Tu começaste a frase com Eu nunca Para ser que estás a jogar o jogo Porque sei que eu vi a minha Ok Agora não mano Eu olho e penso Foda-se Obviamente que era por mim Agora Claro que Tu tens que Por exemplo Eu sempre disse isto Os meus pais educaram-me muito Mas eu também os eduquei muito Para eles me Respeitarem Sim Respeitarem-me os meus passos E eu respeito os passos deles Mas por isso é que Imagina E hoje Na verdade Ainda temos que ir A pessoa que Lançou este tema Que é o Bessa Mas Mas na verdade Acho que é algo Que vocês dois têm Mas tu Claramente Que é A de que A de criar uma coexistência Muito pacífica No espaço dos vossos pais Correto? Há muita gente que sai de casa Porque não Tenho uma coexistência Pacífica No mesmo espaço Do que A família Ah, a maior parte De pessoa sai de casa Ah, já estou farto Está com os meus pais Já estou farto E aí eu super sei O que estás a dizer Mas eu nunca Eu Pá, vocês não sabem Tu se calhar Não te deves recordar tão bem Mas o Chico Deve-se recordar Se não recordar Fico chateado Eu quando tinha tipo 17 anos 18 anos Sim Mas eu tenho uma relação Muito foda Com os meus bailados Mas tu aí Poderias ter saído de casa Há pessoas que fazem Mas toda a gente Passa por fases Que se dá mal com os pais Eu também passei Fases que me davam Terrivelmente mal Com a minha mãe Certo, certo Mas só estou a dizer E só estou a dar Esse prende género Nem tudo Tipo, agora Nem as coisas não foram Tipo, ah, sempre nos damos bem Não Certo Que eu, tipo Coisas, tipo, crianças Mas que eu bati o pé também E lá está Depois é aquela coisa de Pá, ok Vou perceber O que é que eles têm Para me dizer E eles também perceberam O que eu tinha para lhes dizer Acompanhamento psicológico Andámos os três Que foram lá a casa Tipo, a gajada Foi lá a casa Com a família toda Para começar Acho que tu sumarizaste bem E para muitas pessoas Infelizmente Posso ser difícil de entender A tua relação com os teus pais Amor Ah, já, bué Já Que é uma merda a ver Por isso essa preocupação Esse cuidado Essa amizade profunda e genuína Aplica-se muitíssimo bem Certo Sim Eu também acho que sim Que é uma coisa que eu Passo Imagina Eu se tiver um filho Estás a ver Eu quero passar A única coisa que eu quero Que fique Ou que eu quero passar É isso É que a pessoa sinta Que tipo Ok, isto Eu não sou inimigo Estás a ver Eu não te quero mal Pronto, queres Estás comigo Eu não sou acima de ti Estou ao teu lado Estás a ver Certo Quanto muito abaixo de ti Porque eu quero que tu Tinalteças Em comparação à minha pessoa Que era com o meu pai Começando comigo Eu gostava de fazer isso Com outra pessoa Se tivesse a possibilidade Ah Espera aí, está aí mal Está a ficar Olha Olha o Father Clock Não, não Não há Father Clock Nada, não há Father Clock Mas eu sempre tive esta coisa Que é Se eu tivesse Tu realmente te odeias Checar para trás Com o Guilhas Não é Tu não me podes perder Para o Guilhas Não é Não é Eu sempre tive esta coisa Sempre tive esta merda Em mim Que é Se eu tiver a oportunidade De Financeir a mente E do resto Que é dessa sobretudo De ter uma Não, não Ter uma criança minha Mas Tipo, ir adotar uma criança Sim Era uma cena que eu sempre tive Estás a ver Tipo, nem quer que ela me chame Até agora Porque é a única maneira Que tu tens De bater o Guilhas Ah Pronto Está Isto é referência Ao nosso amigo Que vai ser pai Que vai ser pai Parabéns Guilherme e Carolina Exatamente Ah sim mano Vão ser pai Exatamente Que eu estou muito feliz por isso Estamos todos felizes Mano É a primeira Podemos falar Tipo, imagina Eu sei que o pessoal Acho que não faz muito Não é muito importante Para o pessoal que está a ver Mas Acho que é importante Para nós Como para mim Sobretudo Não sei se depois também Podes falar Se quiser Estás a ver Oh Castro Isto Todos nós Sentimos esta semana Que vamos chatiros Sim, mas é a primeira pessoa Tipo, amiga minha Tem nada de família Que vai tipo Imagina Eu conheço pessoas Mas é uma pessoa Com quem tu Hoje em dia Com menos frequência Mas muito recentemente Na tua vida adulta Passaste Muitas horas Em muitos momentos De lazer Com fraternização Criam-se laços Importantes aí Certo Frequentas Frequentas ativamente A casa daquela pessoa Ele frequenta Ativamente A tua E não é mais do que isso Viste eu a crescer Viste eu a passar Por várias etapas Entendes Tens um acompanhamento De proximidade Muito diferente Do que Do que tens Da tua família Não sei que a tua família Seja efetivamente próxima Nesses termos Até feliz É um momento de felicidade Eu acho Felicidade Pronto É só isso Foi Eu tenho primos Em segundo grau Filhos de primas minhas Tenho Tenho um carinho Muito intrínseco Mas como eu não estive Tão presente Na vida Na vida Da No caso São todas Das mães É que é isso Eu fico Não é Não sinto o mesmo laço Não É que é isso É que imagina É que para além de ser Os primeiros amigos Que eu tenho Que estão a ter filhos Assim por muito próximos Pessoas que eu conheço Conheço imensa gente Já teve filhos Da volta da nossa idade Mas próximas Próximas São os primeiros E não é só isso É isso Sou amigo dos dois Muito amigo dos dois Exato Essa parte é muito importante É que não há É que Tu ficas tanto Contente por um Como contente por outro Quais fazer por um Quais fazer pelo outro É demasiada merda Um gajo Também não aguenta tudo Merda É isso É difícil de lidar É É eu percebo Deixa-me encerrar o parênteses Da parentalidade Para perguntar Ao Bessa Afinal De onde é que surgiu Este tema Sei lá Bateu-me Bateu-me Estávamos Tipo Estávamos os três Em situações Diferentes De As três fases De sair de casa Eu estou em casa Da minha mãe Tu estás a sair de casa E ele está fora de casa Há mais de um ano Ah vai fazer um ano Daqui a relativamente pouco tempo Sabes que essa expressão Para mim é mesmo estranha Porque eu saí de casa Sim Mas é uma cena Que para mim é importante Que é sobre a cena Do espaço próprio A partir do momento Em que eu saí de casa Para viver fora Eu deixei A minha casa Era o espaço Que eu criava Para mim O meu espaço próprio A casa dos meus pais Pode ser a casa dos meus pais A casa da minha mãe A casa do meu pai Eu não me sinto Que estou a sair de casa É muito estranho E por isso Para mim Foi desconfortável Neste período Além de todas As tensões De imprevisibilidade Não é Tipo processo De procurar Até vejo que ia procurar Casa com a beça Não E para arrendar-nos E com outras pessoas Processo de procurar casa Tipo tomadas de decisão Importantes na vida Isso é todo desconforto Mas Isto não era sobre mim Então a pergunta seguinte É Em que circunstâncias É que tu Pensas sair de casa Se há um pensamento Para ti Se quer Pessoal Neste momento Não faço ideia Sozinho Nunca Tipo Para ir viver só Ou mesmo só Para ir viver sozinho Sozinho É dificilmente Num apartamento De 20 metros quadrados Com o eu Não Imagina que te seja A oportunidade Imagina Botar este exemplo Conheces alguém Estás a ver Isso é diferente Não estás a ouvir Não vou dizer parceira Nem parceiro Estás a ver Estas merdas Conheces alguém A pessoa vai com a tua cara Vai-te conhecendo Esta pessoa trabalha Numa empresa qualquer Tem uma possibilidade De tu ires trabalhar Para essa empresa Tens que ir para Sei lá Para Coimbra Trabalhar É diferente Sim Vais ver sozinho Não interessa Não É totalmente diferente Numa situação Em que eu tenha Que estar no Porto Não me imagino Sair Agora se eu tivesse Que sair É diferente Se eu tivesse Que ir para Coimbra Trabalhar Obviamente Ia morar sozinho Mas era forçadamente Não era por opção Sim Mas tu próprio Assim ou és No fundo Também é uma opção Ninguém te obriga Para lá Está bem Se a minha vida Fosse melhorar A esse nível Não é bem uma opção Para mim Certo Certo Sim Ok Estás confortável Isso não é um pensamento Para ti Acho que relaxa Sabes que a média em Portugal De sair Para ir a ver Tipo a média do Português É 33 anos Certo Não acho que esse tipo De comparações Sejam saudáveis Pois não Certo Estou a dizer a média Também não é saudável Também não é saudável Sabes por que eu digo isto Porque eu já pensei Porque essa estatística Me veio mil vezes à cabeça Eu sei Mas sabes que também não é saudável Desculpa te fazer isto Eu percebo que se não seja saudável Tipo aliar Ai não sei o que Estou bem E estás no Mas sabes que também não é saudável As pessoas com 25 24 anos Já sentirem a necessidade Terem que ser de casa A ansiedade Calma 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 Sabes por que é que eu digo Sabes por que é que eu digo Que isso É uma estatística muito complicada Porque há muita gente Que quer sair de casa Simplesmente não pode Não consegue É isso As condições laborais Certo Certo Não ganham Não tenho dinheiro Como se fossem umas febres Não é questão das pessoas Escolherem ficar até aos 33 É exatamente Porque essas pessoas Devem ter espaço para o fazer E se for Obviamente Um contexto Saudável Para todas as pessoas Envolvidas Não é Partilham aquele espaço Devem ter toda a liberdade Para o fazer Claro E é criar também esse espaço Não causar a pressão Mas depois também É ofensivo Para quem se possa sentir Porque tem vazar na vida Porque tem uma trajetória Diferente Certo Não estou ao contrário O que eu quero dizer Acho que descontextualizado É que é Certo Mas eu disse Mas é verdade Tipo imagina E eu sou sincero Eu para ir viver sozinho E se tivesse que pagar rendas E afins Estás a ver E eu Eu para sair de casa Tinha que estar ganhando muito bem E é isso É outra coisa E é a vontade 2.5 Estás a ver E isso é outra coisa Enquanto eu não tiver necessidade 2.500 3.000 euros Para sair Pagar renda Pagar comida Pagar isto Chegas ao final Poupas 100 paus Tanga Certo Tanga Mano Esquece Não dá para poupar Está tudo maluco Está tudo maluco Não mano Fui ao chão Pai há 3 semanas atrás E veio-me lá Um maguejo Olha Querem aqui um questionário Para te fazer O que é que achaste A experiência O cara Que foda Cara 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 Ai mas isto aqui É dos mais Cara Foi caro Isto é tudo muito caro Vamos fazer uma série A Anitta vai A Anitta vai à escola A Anitta vai ao Alisson O Castro vai a X Supermercado Não é caro Não é bem caro O Castro conhece a inflação Epá Não Foda-se Não Se esquece Realmente o Castro Podeste ter saído Numa Num período de bonança económica Por amor de Deus Falta Falta de tato Tipo Não tens sensibilidade nenhuma A da spa Olha imagina Para procurar Liberdade geográfica Aquela 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 métrica Dos 33 anos Imagina que uma pessoa Decide sair De sair de casa Isto é um episódio Evviamente comum Decide sair de casa Porque quer a sua independência E consegue durante algum tempo E depois há um período De crise económica De inflação elevada A pessoa pode não ter trabalho Pode ser pessimamente remunerada Sobem os preços tudo O salário não é atualizado Lamento dizer ao Sérgio Mas algumas pessoas Não conseguem trabalhar mais E tendo E tendo Eu sou da opinião Que tendo uma Que trabalhando Quarenta horas por semana Tens que ter Tens Tens que ter Condições de vida Porque a sociedade Assim está estruturada Quarenta horas por semana Estás a brincar Quarenta horas Foi uma coisa Desculpa Foi uma coisa que ele disse Que é tipo Ah se tens de arranjar Aí não há Ele é liberal No sentido No sentido original Do tempo E também o será Como bem o disse No sentido Em que ele coloca A tónica no indivíduo O que é que o indivíduo Terá que fazer É daí o pragmatismo Mas isto foi só Aquela pequena Chega Melhor pedir que roubar Não tive esse cartaz Melhor pedir que roubar Melhor pedir que roubar Imagina E que tem que voltar Para a casa Para a casa dos pais A pessoa deste Deve ser Deve ser feliz E depois está tipo Olha tenho 32 Já estou E estou na média Estou pior do que a média Não mas isso para casa É uma situação Ou tu estás mesmo Tipo Confortável E pronto Está-se bem Corrou mal Ou se calhar Tipo senti isto Olha Estou a pagar esta renda É demasiado Prefiro poupar uns trocos E depois comprar E ter dinheiro Para entrar numa casa Pode acontecer E vou aqui viver 5 anos com os meus pais Para ter dinheiro Para entrar numa casa Porque é assim Tu juntares-te como parceiro Ou uma beca shitcode Nesse aspecto Se não é amor É shitcode Mas há muita gente Que se junta com amizades Certo com amizades Estás a ver Sim ok Vais com um amigo Mas tipo Quantas pessoas Quantos casais Por causa do quarto partilhado Não é isso Sim Mas também é Mas quantos casais Tipo estão juntos Não sei Não conheço ninguém Ah não São casos São casos bastante Estão juntos E tipo Pronto Fizemos este contrato De dois anos Estamos a pagar 800 euros Pela casa 900 Agora já não nos podemos ver Um à frente Mas temos que estar aqui Estás a ver Porque tu És otário Mas não és filho da puta Gente Tu não vais achar aqui Também Não vais bazar Porque contei o meu nome Mas também é essa consideração Em muitos casos Existe Eu conheço vários casos desses E isso Atenção Acho que é muito difícil Fazer uma porcentagem Do que está acontecendo Até porque é uma realidade Muito dinâmica Mas pensa no seguinte Isso é aritmética pura Muitas pessoas E nós sabemos disto Os dados são claros Só conseguem Ser financeiramente independentes Se partilharem despesas De casa Com outra pessoa Naturalmente As pessoas que estão Romanticamente juntas O vão fazer Porque têm até Um projeto de vida Se se separam Como acontece À generalidade Hoje em dia Até com a taxa de divórcio A 50% Será mesmo À generalidade As pessoas que se juntam Se deixam de se poder ver Mas não têm condições Financeiras de sair Está ao cabo de entornar Aí é mágica Porque depois também Quando tens os preços Os preços O custo de vida a subir Nomeadamente O custo do imobiliário A subir E das rendas E agora Está tudo fechado Está tudo fechado ou não? Isso devia ser Uma preocupação pública mesmo? Claro que é O imobiliário O Olha A frase do Sérgio Godin Paz Pão Saúde Habitação Exato O que é que o ordenado mínimo Estás a ver Nunca Não existiu sempre Houve uma altura Não Não Agora vamos ter que pôr aqui Um ordenado mínimo O que é que isso significa? Na minha opinião Tu vais-me corrigir Obviamente Porque estou errado Na minha cabeça O que é que o ordenado mínimo significa? O ordenado Que as empresas Ou as entidades patronais Têm que pagar Ao funcionário E para o funcionário Conseguir ter uma vida Sem depender de terceiros Certo Eu acho que também devia ser Quando o ordenado mínimo Não serve para isso Para que é que serve o ordenado mínimo? Para as pessoas Para não A questão da fixação Do ordenado mínimo É que É que Como é que eu explico isto De forma Não enfadadinha Tu ao subis o ordenado mínimo Mexes muito na economia Tens muitos efeitos Nomeadamente Por exemplo O da inflação Subir o ordenado mínimo Não é um garante De que as pessoas Poderão continuar a subsistir Entendes? Certo Imagina que tu estás Vamos imaginar O ordenado mínimo Tu estás Com água até o pescoço Certo? Sobe o ordenado mínimo E ficas com água até os ombros Dependendo, não é? Mas vamos imaginar Nesta circunstância É possível É possível, não? Quando será Se subis assim O ordenado mínimo De uma porcentagem significativa Que ele de repente Passe Para os olhos E deixas de respirar Percebeste Não, percebo Tu se calhar Já viveste melhor Cá em Portugal A subir menos Do ordenado mínimo Sim, sim Imagina Não adianta Passarem as coisas Imagina Amanhã O ordenado mínimo É 2 mil euros Essas coisas Tipo aumentam 5 vezes mais Está tudo caro Que foda, mano Fica mais barato E duro daqui Para o Se não tivesse Passe Para o trabalho Fica mais barato E duro de casa Para o ginásio Que apanhar o teu carro Percebes Tipo Mano É ridículo Não faz Tipo Tu vais de cú Sentado num carro E vais ter Para esperar Confusão Calor E estás a pagar mais por isso Porque a economia É Aquela ideia De que a economia É uma ciência exata É das coisas mais enganoras Que existem A economia é uma ciência social Tenta quantificar Muitas E teorizar Sobre muitas variáveis Do comportamento humano E depois tem números E taxas e índices Que são Manufaturas Mas olha Tendo em conta Que o nosso editor Vai de férias Eu convidava-te A dar umas palavras finais Assim abruptamente Pá Não sei Não tenho assim muito a dizer Acho que já disse tudo Então eu quero deixar só Uma mensagem final Eu aproximo esta semana Nesse mundo maravilhoso Que é o Twitter Que afinal Um dos homens títulos Com mais arrogantes do país É o Milde Quem é que é? No meio Acho que é humilde Então porquê que Esse Vada Meca é humilde O hashtag Pelo que tenho percebido A catchphrase do número É acima da média Certo Estás acima da média Não é grande coisa Depois depende Se pensares numa curva normal A média A média é um 5 0 a 10 A média será o 5 Porque vai estar sempre ajustada A média é o 5 Acima da média é o quê? 6? 5.2? Sim Tens estar tipo Muito acima da média Elite Torno topo Sim mas imagina Pode ser Comparação É um jogador É um piloto de fórmula 1 Acima da média O gajo que se chama Top G Quem é o Top G? Ah o Tate Certo É o Top G Não é um gajo Minimamente humilde Não é o yeah Middle table G O número O número é um gajo humilde Ou o ignorante Mano esse bacano É o troll É mais de ser Esse bacano mano Esse bacano está Diz porquê Se está Seguir aqueles passinhos Parece tipo Imagina Estás a ver um filme Estás a fazer um remake adaptado Para o país de Portugal Estás a ver É exatamente o que ele faz com o Tate De certa forma Chega a ser ingresso Ok Não sei se calhar Pô Ramon Ele ainda hoje Vi um vídeo dele A dizer o seguinte Claro Ele vira-se o seguinte Eu não sabia que ia abrir aqui Não não É só para terminar É uma boa forma Para terminar Isto no meio diz o seguinte Olhar assim para a câmara Assim o tercinho Assim para o lado Diz o seguinte Atrás de um As pessoas dizem Que atrás de um grande homem Está uma grande mulher Já pensaram que atrás De um homem gigante Podem estar para aí Cinco mulheres Mas vocês depois Dizem-me o seguinte Pá Aquele velho discurso Ah Ele come muitas É grande rei E ela come muitas É grande puta Mas vocês o que é que preferiam Mas ninguém gosta Mas ninguém gosta De um carro Com muitos quilómetros Mas gostam De um motorista experiente Assim para qualquer Claro que Isso no Twitter Isso no Twitter Ia dar para muitas partilhas Não é? Ok já bro É grande a tono É grande a tono bro Mas se calhar bro É o que ele quer ser tono É ter ser tono E ser falado Também é evidente Porque eu odeio aquela expressão Má publicidade Existe má publicidade bro Eu se amanhã quiser ser fomo Principalmente Eu saio para a rua Peguem sete velhas Olhos, biquinhos na cabeça Grave, meto na neta Amanhã estou aparecendo notícias Certo Mas imagina Fico logo famoso Não, não, não Mas aí a condenação moral Sobre o teu ato É abrangente Vivemos tempos divisíveis Ou não Vivemos, claro Por claro Estamos muito polarizados Muito polarizados Precisamente Bem Desejem Um bom descanso Destes jovens Que tanto precisam Muito obrigado Estou para cá Estou muito cansado Até o fim E até para a semana Tinha-se Fui a semana passada Ontem Tinha-se Tchau.